Música Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um ATPC. Música Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso ATPC de Linguagens. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso ATPC de hoje. Sejam todos muito bem-vindos novamente, estamos aí iniciando mais um ATPC da área de Linguagens, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Jacaria. Hoje nós estamos trazendo um tema que nós já tratamos, opa, volta um pouquinho para mim, Gal, por favor. Obrigado. Nós vamos tratar de um tema que nós já abordamos em um dos nossos ATPCs, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ele, que são as metodologias ativas. Hoje, falando um pouquinho mais dela na prática. Pode avançar, por favor. Nós iniciamos com uma frase para vocês, só para fazer esse acolhimento. Uma frase de Paulo Freire, que fala assim, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Acho que mais do que nunca nós estamos vendo o quanto a educação tem que ter muito amor e muita coragem para estar de frente aqui, para estar encarando esse desafio que está sendo a educação. Então, todos nós aí somos muito corajosos para enfrentar essa batalha. Pode avançar, Bel. Essa é a equipe de Linguagens do Núcleo Pedagógico. Pode avançar. E vamos então para a nossa pauta de hoje. Então, o tema de hoje são as metodologias ativas na prática, como eu falei, já é um tema que nós desenvolvemos em um ATPC. Hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre ele, vamos trazer algumas propostas, algumas ideias que acreditamos que sejam bem legais para a gente estar desenvolvendo com os nossos alunos, para nós estarmos desenvolvendo. O objetivo do nosso ATPC de hoje é trabalhar com as metodologias ativas visando a autonomia do aluno no processo de aprendizagem, propiciando que ele participe ativamente e seja responsável pela construção do seu conhecimento. Os conteúdos abordados hoje são as metodologias ativas, o protagonismo do professor e do aluno. Nós vamos falar bastante hoje sobre essa questão do protagonismo, tanto do aluno quanto do professor também. A gente ouve muito falar na questão do protagonismo juvenil, o protagonismo do aluno. Hoje a gente vai fazer essa abordagem com vocês também em relação ao protagonismo sênior, o protagonismo do professor. Vamos trazer um pouquinho também de gamificação. Já citamos gamificação dos nossos ATPCs, hoje estamos trazendo outra proposta, que é um jogo chamado Ponto de Vista. Vamos fazer uma visita ao museu também, vamos para o exterior hoje aí, vamos viajar um pouquinho. Vamos trazer uma proposta bem legal. E vamos falar também sobre os jogos escolares virtuais. A gente vai um pouquinho além hoje com os nossos jogos também aí, pessoal. Pode avançar, Bel. O desenvolvimento. Então, nós iniciamos com o acolhimento. Vamos agora, na sequência, abordar sobre, fazer uma discussão sobre o protagonismo do processo educacional. Vamos fazer uma apresentação e também uma análise desse game, que é o Ponto de Vista e a Interação da Língua Portuguesa com a Educação Física. E vocês vão ver que vai muito além dessas duas disciplinas também, esse jogo. Vamos fazer uma visita ao Museu de Arte e Língua Estrangeira Moderna. Vamos fazer, também falar um pouquinho dessa relação dos jogos escolares virtuais com o protagonismo dos nossos alunos. Vocês vão ver que hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão do protagonismo. E nós vamos inserir isso também dentro dos nossos jogos escolares. Independente, já trago para vocês, né, da escola estar participando dos nossos jogos. É um tema bem interessante, bem importante para nós estarmos abordando hoje aí. Teremos uma homenagem a todos os professores ao fim. Então, a gente pede que acalme o coração, aguarde até o final com a gente aí, porque vai valer a pena, tá bom? Lá na reta final. E no final, nosso encerramento do nosso ATPC. Agora, então, eu quero trazer a Fernanda aqui. Fernanda vai dar sequência com vocês. Com você, Fernanda. Obrigado. Vamos lá. Nós vamos iniciar recordando aquilo que a gente já viu em outras formações de ATPC aqui da nossa diretoria, sobre as metodologias ativas. Nós sabemos que as metodologias ativas são alternativas pedagógicas que colocam em foco o aprendiz. Aí, nós trouxemos novamente esse esquema para mostrar algumas das características, que é autonomia, aptidão em resolver problemas, colaboração, senso crítico, protagonismo, confiança, aprendizado, envolvente, empatia e responsabilidade e participação. Como o Márcio já mencionou, hoje nós vamos colocar em foco o protagonismo. Mas antes da gente relembrar o que é o protagonismo juvenil, vamos pensar na palavra do termo protagonista, o que ela significa. Eu fiz algumas anotações aqui, é bem importante e interessante. A palavra protagonista, ela vem do grego. E o proto quer dizer, primeiro, o principal. Agon significa luta. Agonista significa lutador. Então, literalmente, protagonista quer dizer o lutador principal. Nós vemos no teatro, né, esse termo é utilizado para o ator principal, né, o ator principal da peça é o protagonista. Assim como na nossa literatura, no romance, o personagem principal, ele é o protagonista. E é isso que acontece no campo da educação. Então, o personagem principal, ele é o protagonista. E a gente usa esse termo protagonismo juvenil para designar a atuação do jovem como participante ativo, principal de alguma iniciativa. Avançando agora para o próximo slide, nós vamos ver o... Na verdade, está bem sintetizado aí sobre o protagonismo juvenil. Então, a gente vai fazer uma leitura e dentro dessa leitura a gente vai fazer alguns apontamentos. Protagonismo juvenil, mudança de paradigma, pois dá voz ao aluno e permite trocas de informações entre os pares. Quando fala, né, mudança de paradigma, porque nós sabemos que lá no ensino tradicional, o aluno, quem é o portador, né, da voz, quem transmite sempre é o professor, né. E a missão é desenvolver a capacidade autônoma do aluno, estimulando buscar informações e a construir conhecimento, caminhando por meio da mediação do professor no processo de aprendizagem. Aí entra a autonomia do aluno. Dinamizar as aulas a partir de novas ferramentas e suportes contribui para os processos. Hoje, aqui na nossa formação, nós vamos dar algumas sugestões, algumas ideias de novas ferramentas, suportes, plataformas para essas aulas, que vai entrar nesse... Três. Estimular a criatividade por meio de um olhar múltiplo para analisar as situações. Gerenciar suas emoções e seus pensamentos. Melhorar a cooperação na sala de aula através de regras para que o aprendizado ocorra em um ambiente compreensivo e colaborativo, né, que é a que entra também muito da autonomia. Cinco, demonstrar ao aluno que ele também é fonte de conteúdo, assim valorizando o seu pensamento crítico. Sempre valorizando o que o aluno já traz, né, o que ele já conhece para dentro da nossa aula, né. Incentivar o pensamento complexo por meio de estímulo de uma análise reflexiva acerca de assuntos almejando a formação de cidadão crítico. E aqui, ó, nós colocamos algumas palavrinhas chaves em relação ao protagonismo juvenil. Autonomia, criatividade, cooperação e pensamento crítico. Dando continuidade, nós temos uma citação no próximo PPT, no próximo slide, perdão, de Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele foi um dos principais colaboradores e defensores do ECA. E vou fazer a leitura porque é muito importante a gente perceber que, a partir dessa concepção de educação, a gente percebe que o protagonismo juvenil, ele é embasado pela Constituição, pela LDB, pelo ECA. O protagonismo juvenil parte do pressuposto de que o que os adolescentes pensam, dizem e fazem, pode transceder os limites do seu entorno pessoal e familiar, e influir no curso dos acontecimentos da vida comunitária e social mais ampla. Em outras palavras, o protagonismo juvenil é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política, onde estão inseridos. Nesse sentido, participar para o adolescente é envolver-se em processos de discussão, decisão, desenho e execução de ações, visando, através de seu envolvimento na solução de problemas reais. Desenvolver o seu potencial criativo e a sua força transformadora. Assim, o protagonismo juvenil, tanto como o direito, é um dever dos adolescentes. Depois eu coloco aí no chat, um artigo da Constituição e um artigo da LDB, que embasa muito isso que o Antônio Carlos Gomes da Costa colocou. Assim, ele afirma que o protagonismo juvenil é um direito, assim como é um dever do adolescente. De acordo com a Constituição de 1988, é o artigo 205, e de acordo com a LDB, é o artigo 1º da Lei 9.394, barra 96. Depois eu coloco aqui no chat para vocês, tá bom? Agora nós vamos partir para a nossa primeira interação, que o Marcius, ele já deu um spoiler aí, né, na hora de apresentar a pauta. Pode passar, Bel? Vamos lá. Agora eu quero que vocês interajam com a gente aí no chat. Apenas os alunos devem ser protagonistas do processo de ensino-aprendizagem? Vamos pensar, será que apenas o aluno é o protagonista? E se o aluno não for o único protagonista? Será que o protagonismo dele e do outro envolvido é a mesma coisa, é diferente? Vamos pensar. Vamos lá. Tem o delay, tá, gente? Vou esperar um pouquinho. Vamos lá. Será que os nossos alunos são protagonistas? Vamos pensar nisso também. A Eliane falou que a imagem dela está desfocada. Ô, Eliane, tenta dar um F5 aí para atualizar a sua página. Se demais alguém tiver desfocado, manda para a gente aqui também, tá bom? Vamos lá, ó. A Patrícia Cambuzano. Não, durante o processo pode haver essa troca de protagonismo. Vamos ver. Essa troca entre quem? Ó, a Adriana Lencioni. O professor também precisa ser o exemplo a ser seguido. Ó, o Jackson. De forma alguma, pois todos somos protagonistas, porque dentro de uma sala de aula há uma troca de experiências. Bem legal. A Yolanda, todos somos chamados ao protagonismo. O professor é um exemplo de protagonismo quando assume o papel de protagonista sênior. E é isso mesmo, Yolanda. Dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre o protagonismo sênior. Coloca para a gente, Bel. Professores protagonistas não são os que estão no centro do palco, mas os que se posicionam como líderes do processo pedagógico, que focam seu trabalho na efetiva aprendizagem do aluno, e não se prendem às limitações externas para alcançar seus objetivos. Isso significa também desenvolver propostas didáticas diferenciadas, que fogem da rotina, surpreendem, desestabilizam e levam aos alunos a novos patamares de desenvolvimento. É isso mesmo. É interessante a gente pensar que, quando a gente pensa no protagonismo juvenil, ele tem um objetivo, né? O protagonismo sênior também tem seu objetivo, porém, cada um é um objetivo específico. Dando continuidade, nós encontramos sete ideias para que o professor protagonista possa se inspirar. Vou fazer uma leitura rápida, porque é algo bem curto mesmo. Pode passar, Bel. E a gente vai pensar, prestem atenção, porque depois a gente vai fazer uma reflexão. E a nossa próxima reflexão a gente não vai colocar no chat, não. A gente só vai pensar em relação, tá? Vamos lá. Protagonista é o professor que se preocupa com o ambiente relacional da escola e com a qualidade das interações dos adultos com os jovens. Que abre mão de ser o centro das atenções. Que incentiva o faz de conta e a imaginação. Que não apenas fala, mas também escuta. Que sabe que existe um mundo fora dos muros da escola. E que também leva isso em conta ao pensar suas práticas. Que incentiva seus estudantes a dialogar entre si. A tomar decisões e a criar regras coletivamente. Que não tem medo das novas tecnologias. Agora, como eu falei, não precisa colocar no chat, não. Vamos cada um pensar na sua prática. Eu, como professora. Quando que eu sou uma professora protagonista? E quando eu estou deixando de ser uma professora protagonista? Fica essa reflexão para cada um, tá bom? Agora, nós, para eu também não dar um spoiler aí. A gente vai com a Juliana. Que vai apresentar algo bem bacana para a gente. Vamos lá. Dando continuidade ao que a Fernanda falou. E que vocês estão comentando no chat. Protagonismo possibilita. Professora é protagonista. Aluna é protagonista. É um momento de trocas de experiências. É um momento que nós disponibilizamos. Abrimos para um diálogo. E tendo ali uma reflexão e uma análise. Pensando nisso, nós trouxemos para vocês um jogo chamado Pontos de Vista. Ele está disponível na loja do seu celular. Sendo iOS ou Android. Vocês coloquem o nome do jogo lá na sua loja. E vocês podem baixar. Este jogo, eu não sei se vocês já tiveram contato. Ele foi lançado no começo de abril. E ele é um game que nós conseguimos trabalhar com os alunos. O gênero artigo de opinião. E ele é bem interessante. Porque ele faz com que tenha ali momentos de argumentos. E suscita argumentações. E traz várias dicas de leitura ou de filmes para os alunos. Então, a gente vai pensar no protagonismo a partir desse jogo. Vamos abrir o jogo para a gente ter uma ideia de como que ele funciona. Então, essa aqui é a página inicial do jogo. Vamos dar um start ali, um iniciar. Esse jogo, ele foi inspirado, né? Sua inspiração veio do Atari, né? E é legal que vem explicando. Tem três... São três temas. Esse é o meu corpo e meus padrões, né? Tem a participação na política e o fato ou boato. Que vai falar sobre fake news, tá? Então, nós vamos ver hoje com vocês, né? É uma cidade. E a menininha vai passear pela cidade. Para... Que vai trabalhando com o tema, tá? E é um jogo bem interessante que a gente consegue envolver. Não só a língua portuguesa, mas também outras disciplinas. Na parte de padrões de beleza. A gente consegue envolver a história, a educação física. No caso de política, nós conseguimos envolver ciências humanas. No caso de fato ou boato, também nós conseguimos envolver as ciências humanas. Vamos lá? Vamos abrir o jogo para ter uma ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir o fato e boato. Pode ser? A musiquinha lembra a musiquinha do Atari, tá? Ele foi feito com oito bits, como o Atari. Aí vem aqui, ó. Um ponto de vista para... Vai ter o Investigue Cada PIN, né? Podemos ir, né? São algumas informações a respeito. A gente vai só diminuir o sonzinho, né? De fundo para vocês. Aí tem essa... Tem essa... Só um minutinho que é o meu reloginho aqui do cronômetro. Vamos lá. Tem essa menininha aqui. E ela vai fazer uma pesquisa. Vamos nos seguir. O que que está acontecendo? Na cidade dela, algumas crianças que tomaram a vacina com do sarampo, passaram mal. Tiveram febre alta, confusão mental e dores pelo corpo. Então, ela vai investigar o que que está acontecendo. Se foi... É uma reação da vacina, sim ou não. Podemos ir, Márcios. Isso. Aí, aqui nós temos a cidade. Nós vamos começar... Vocês estão vendo que tem aqui as setinhas e tem algumas bolinhas vermelhas com estrelinhas. Então, por que que a gente tem essas estrelinhas aí? Para a gente ver o desempenho do aluno. A cada estrelinha, a cada ponto com estrelinha que ele percorre e ele participa. Lá em cima, se vocês olharem bem no centro da tela, no centro. Nós temos aqui, ó, cinco estrelinhas a serem completadas. E é ali que nós sabemos o desempenho do aluno. E então, vamos começar pela merenda, pela escola. Pode ser? Então, aqui, ó. A diretora vai vendo essa polêmica, decidiu convidar os alunos para um bate-papo. Tá? Então, vai entender um pouquinho, vai explicar um pouquinho. Pode seguir, Márcios. Vai explicar um pouquinho para os alunos o que está acontecendo. Aí, vai, vai conversar com eles. E aqui tem uma primeira dinâmica para a língua portuguesa, que é qual? Você tem quatro relatos e você tem que fazer na ordem cronológica. Colocar a informação por ordem cronológica. Vamos fazer essa atividade com eles, Márcios? Então, vamos ver a primeira fala. Ó, a palestrante 1 falou. A invenção da prensa possibilitou o crescimento da burguesia. Primeiro na Europa e depois em toda a sociedade ocidental. E de uma série de instituições a ela ligadas. Assim, cresceram os jornais que agregaram... Não, é, agregavam notícias, artigos de opinião, caricaturas, ficções e posicionamentos políticos. Tá? Políticos. Então, fala sobre a invenção da prensa. Vamos para o próximo. No próximo, nós temos assim, ó. No século XXI, é marcado pela revolução técnico-científica. Com a internet, há um fim do monopólio sobre a informação. Mais gente ganhou voz e o jornalismo tradicional perdeu o espaço. Contudo, essa revolução trouxe problemas como a disseminação massiva de notícias falsas. Ok. Vamos para o palestrante 3. No 3, nós temos aqui, ó. Século XX. Aquele que a gente acabou de ler era século XXI. No século XX, com a evolução das redes de telecomunicação e televisão, a informação passou a chegar a mais pessoas. Houve a sofisticação do jornalismo e os meios de comunicação de massa também foram usados em prol da manipulação, contribuindo para sustentar totalitarismos. Vamos para o último. Século XV. No século XV, a imprensa de livros se transformou na Europa com a invenção de Gutenberg. Os Ourives desenvolveu uma tecnologia que permitia imprimir em uma maior escala e tirava da igreja o monopólio da difusão da escrita. Ok. Então, ó. A gente teve quatro aqui. Quatro informações que a gente tem que colocar na ordem cronológica. Então, vamos colocar. Vamos pegar o menininho, o segundo palestrante, colocar no quatro. Pega a foto do menininho e joga no quatro. Vamos colocar a menininha, essa menininha que está de amarelo ou verde, eu não sei, no terceiro. No terceiro. O último, nós vamos colocar como segundo. E o primeiro, no primeiro. Vamos pensar. Ai, nossa. Será que é essa a ordem mesmo? A gente vai conferir. Vamos conferir, Márcios. Puxa, olha lá. Nem todas as informações apresentadas pelos palestrantes estão seguindo a sequência cronológica. Você poderá seguir para a próxima atividade ou rever a forma como ordenou as informações. Vamos refazer. Isso. O que vai acontecer? Então, a gente, o que está certo, manteve. O que a gente errou foi a da prensa e do século XV. Então, o século XV vem antes da prensa. Isso. Esse daí. O bonequinho de cabelo ruivo e a menininha de cabelinho preto. Conferir. Nós ganhamos uma estrela. Voltar para a cidade. Reparem. Quando a gente fez essa atividade, nós recebemos aqui, nós ganhamos uma estrela. E lá no cantinho esquerdo da tela tem um livro. E nesse livro, vocês têm as três opções. A gente está no fato ou boato. Clica, por favor. Desce um pouquinho. Reparem que ficou em um cinza mais escuro a etapa que nós já conquistamos. E ele é super legal. A gente vai fazer só mais uma atividade com vocês. Só para vocês verem o quanto é rico. Vamos descer. Marcius, vai para a sua esquerda. Vamos passar na livraria. Isso. Aí tem uma livraria do Lelos. Eu quero passar com vocês. Clica no... Está vendo que essa não é uma atividade para desempenho, para ganhar estrela. Mas a gente consegue clicar. Clica fazendo favor. E nós temos aqui uma sugestão de livro, de leitura. É o livro 1984 do Howard. E é bem legal que a gente consegue trabalhar com os alunos do segundo e do terceiro ano... Da terceira série do ensino médio. Vamos sair dessa tela. Vamos descer um pouquinho. Marcius, só para a gente ir no fato e boato naquela atividade. Entra nessa ruazinha aí. Passa pelo mercado, vai direto. Todas essas... O mercado tem uma dica de um... A gente vai nessa estrelinha aqui, está vendo? Vamos fazer a atividade da estrelinha. Essa eu queria a interação de vocês. Que... Segui. Nessa daqui, ó... Vocês... A gente vai ver se a gente sabe distinguir, né? Um fato de um boato. Ou vice-versa. Vamos começar. Ó, a primeira é essa. O professor no Japão não se curva diante do imperador. Isso é um fato ou é um boato para vocês? Essa notícia é verídica ou é uma fake news? Né? É... A gente só vai fazer essa com vocês, então... Né? Isso. Ó, está dizendo aqui... Professor Campo Neutro disse que é fato. Mais alguém quer comentar? Fato, Isabel. A Sandra, fato. Elizabeth, fato. Yolanda, fato. Linéa, né? Boato. Sueli Guedes, fato. E assim vai, né? Então, eu vou com a Linéa também como boato. Vamos colocar boato. Na próxima... Ó, vamos para o próximo. Aí, ó. Ó, a seleção da Alemanha viajou em voo comercial na classe econômica para a Copa da Rússia em 2018. Então, em 1900, gente. Em 2018. Isso é fato ou é boato? Ah, vamos lá. João Paulo escreveu sobre a questão do professor absoluto no Japão, né? Tá. Então, é um fato. Vamos pensar na seleção. Seleção alemã viajou na classe econômica para a Rússia em 2018. Fato ou não? Professor André Cambuzano disse que é verdade. Quem mais? Nós temos aqui Yolanda Boato, Carla Nascimento, fato. Ana Boato. Fernanda Del Passo, fato. Né? Vamos colocar... Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui que é um fato, tá? Só para vocês verem. Vamos para o próximo. Ó, o Brasil é referência mundial no tratamento de AIDS e em sistema para transplante de órgãos. Fato ou boato para vocês? O Brasil é referência mundial no tratamento de AIDS e em sistema para transplante de órgãos. Ó, Verônica disse que é fato. Carla Nascimento, boato. Isabel Faria, fato. Professor Bonifácio, fato. Oi, professor. Fato. Daniele Prado, fato. Então, vamos colocar fato. Vamos com o pessoal. E a última, próximo. Em 2018, o governo de Trump separou de seus pais mais de mil crianças que tentavam entrar nos Estados Unidos e colocou-as em espaços semelhantes a gaiolas. Fato ou boato? Será que o Trump separou crianças no ano de 2018 e colocou em espaços peito-gaiola? Carla Nascimento disse fato. Sandro Soares, fato. Fato, professor Bonifácio. Linéa, fato. Vamos com o fato, então, também, com o pessoal. Repare, o que vai acontecer? Você colocou fato? Coloca fato, fazendo favor. Clica. Não deu? Então, se não deu, coloque aí um boato. Não sei o que aconteceu. Ah, deu. Ó, vamos conferir. Tem uma errada, acredito eu, né? Vamos conferir. E daí vem aqui, ó. Você se confundiu um pouco. Às vezes, o que parece ser um fato é, na verdade, um boato. Ou o contrário. Você deseja seguir para a próxima atividade ou refazer as associações? Nós vamos refazer só para a gente ver o que a gente errou. Pode ser? A gente... Essa aqui ficou em verde. Nós acertamos. Ela é realmente um boato. Mas a seleção alemã, ela não viajou para a Copa de 2018 na classe econômica. Então, essa daí também é um boato. Clica, por favor, em boato. Vai em próximo. Brasil é referência mesmo. O tratamento de AIDS e de transplantes. E o governo de Donald Trump, essa não computou. É um fato. Conferir. Nós ganhamos mais uma estrela. Volta para a cidade. Olá. Nós temos duas estrelas. Significa que nós já completamos duas etapas. Nós vamos parar de mostrar o jogo para vocês. Porque nós temos de dar continuidade à TPC. Sim, verdade, Isabel. Um triste fato. Essa questão do Donald Trump. Nós vamos dar continuidade. Espero que vocês gostem do jogo. Que vocês consigam trabalhar com este jogo. Com os alunos. Eles podem mandar o print da tela para vocês. É uma maneira de você incentivar a argumentação. A leitura. Vocês estão, sim. É um trabalho bem legal. Porque eles estão sempre conectados a informações atuais. E ali nós estamos dando o... Nós estamos buscando esse protagonismo do aluno. Então, eu espero que vocês gostem. Eu amei esse jogo. E gostaria que vocês também baixassem e começassem a desvendá-lo. Ele é bem bacana. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Para falar sobre isso... Para falar sobre isso, né? Como eu mencionei para vocês... E isso, o professor Bonifácio falou que só errou uma. É bem interessante mesmo, Alessandra. As habilidades contempladas nesse jogo, só para vocês terem uma ideia. São muitas habilidades essenciais do terceiro bimestre. Que é o quê? Da terceira série. Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. Reconhecer as características e a organização de um artigo de opinião. Relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com o passado. Porque tem filmes e tem livro. E produzir um artigo de opinião e elaborar a revisão do texto. Então, um jogo, você faz com que o aluno avance em seu conhecimento em vários aspectos. E você trabalha muitas... Você contempla muitas habilidades. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que vocês explorem. Vamos com a Isabel. Isabel. Olá, pessoal. Vamos lá. Nós trouxemos para vocês, para nós, como vocês viram, né? No começo aí, nós estamos trabalhando interdisciplinaridade. Vocês viram a educação física com a portuguesa e inglês, né? Também entrou aí. Nesse jogo até a arte entra, né, gente? Em um momento. Então, é muito legal, né, gente? Eu trouxe para vocês uma imagem que se chama A Sense of Grafty, do holandês Volker, né? Essa obra de arte, ela foi exposta na Fili Arte e Tecnologia, na Paulista. Isso não foi agora, claro, né? Este ano nós não tivemos, mas foi de anos aí anteriores. Vocês veem aí, é uma pessoa, porque essa obra, gente, ela faz a interação. A interatividade traz, né, o público, venha, venha participar você também da nossa obra, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, nós vamos trabalhar hoje, trouxemos aqui para vocês hoje, Arte e Inglês. Interdisciplinaridade das duas disciplinas, ok? Eu trouxe para vocês um pouquinho, falando sobre o ensino de idiomas por meio da arte. Isabel, mas como isso? Vamos trabalhar, né? Como iremos trabalhar neste modo? Eu trouxe para vocês um estudo da Cate Brunetti, que ela diz assim, eu vou resumir, né, porque para não apropelar aí, que tem bastante ainda coisas para nós apresentarmos, nós vamos deixar depois os PPTs para vocês lerem, se apropriarem, explorarem aí, né, verem de onde foi tirada a nossa pesquisa aí para vocês, que vocês possam também usar, tá ok? Então, o que mais me chamou a atenção no texto da Cate aqui, né, ela fala assim, ela tira, né, falando sobre psicologia e tudo mais, e ela tira, ela fala só o que mais me chamou a atenção, a experiência da arte na sala de aula tem que ser de uma maneira agradável, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso é muito importante, né, gente? Então, ela fala mais, a arte sempre foi uma ferramenta eficaz para o ensino e aprendizagem, entre várias classes de pessoas. Então, não tem classe de pessoas, ah, tem que ser da classe XYZ para aprender arte. Não, não temos isso, né? Quando combinado com leitura, escrita, fala e audição, a arte pode abrir portas para altos níveis de análise e também desafiar os alunos a explorarem aos seus arredores e, assim, encontrar caminhos para uma compreensão e comunicação sofisticadas. Olha que legal, né? Então, quando nós misturamos a leitura, a escrita, a fala e a audição, né, quando nós misturamos tudo isso, todos esses elementos, nós conseguimos fazer um bom trabalho dentro da nossa disciplina de arte, né? Então, eu vou falar mais. Familiarizar os alunos com as artes é uma parte agradável do aprendizado autêntico. O coração é a alma que complementa a mente e o corpo, uma poderosa força integrativa que ensina toda criança social, criativa, emocional, intelectual e física. Então, ela tirou esse trechinho desse livro aí, né? Do Lefons, desculpa, da página 499, então ela tirou esse trechinho desse livro. Eu gostaria, depois, que vocês pudessem explorar muito mais, porque tem vídeos, tem muito mais coisas aí dentro desse material da Kátia Brunetti, tá bom? Que fala sobre essa importância do ensino de idiomas. Eu não digo somente em inglês, gente, mas nós estamos dizendo aqui, estamos trazendo para vocês qualquer tipo de idioma, qualquer outra língua, né? Outro idioma aí trabalhando junto com a arte, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês uma das habilidades que casa arte e inglês, né? Até consultei o Sérgio, né? E nós vimos que é a mesma coisa, né? É a mesma habilidade dentro da arte, é a mesma de inglês. Então, diz assim, apropriar-se criticamente de processo de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede, tá bom? Então, aí nós vamos trazer aí não somente a criatividade, nós vamos buscar mais informações, não é? E o ensino aqui falando da interdisciplinaridade, não é? Então, nós trouxemos aqui, o que eu trouxe para vocês? É uma... falando sobre a Ana May Barbosa, né? A nossa querida Ana May, que ela traz assim, um dos livros dela, né? Que fala sobre a abordagem triangular, ela traz assim, um dos principais aspectos do trabalho é colocar em prática a abordagem de Ana May Barbosa, no sentido de que o programa de ensino de arte leve em conta três aspectos. Então, são três aspectos. Nós estamos aí carecos de saber nós de arte, né? Que é o fazer, né? Ler as obras de arte e contextualizar aquilo que é produzido e visto. Esse processo vale também para o ensino de uma segunda língua. No nosso caso aqui hoje, é o inglês, tá? A prática contínua é essencial, assim como o estímulo da audição, via filmes e músicas, por exemplo. E as informações obtidas em todo esse processo necessitam ser adequadamente discutidas para que ganhem amplo significado e não caiam no vazio. Então, aí eu deixei para vocês fazerem a pesquisa que está dentro do site da educação, aí, né? Para vocês verem a educação, o ONU, né? Para vocês depois pesquisarem e ver todo esse artigo aí também, tá bom? Para essa matéria aí, para vocês se apropriarem muito mais. Então, por que eu trouxe isso daqui? Vou mostrar para vocês. Só um minutinho. E eu trouxe. Por que eu estou falando da Ana May? Ana May, né? Trabalhando sobre arte. E eu trouxe para vocês o nosso querido professor Krasten. Por quê? Ele vai trabalhar, gente, linguística. Ele é o fenômeno em linguística, esse homem. O professor, né? Que é o... Vou ler um pouquinho sobre ele. Professor emérito na Universidade da Califórnia, né? É um linguista renomado, pesquisador limitante da área de educação. Ficou conhecido por sua contribuição para a linguística aplicada na área de aquisição de segunda língua, educação bilíngue e compreensão de texto. Então, quando ele traz esse livro aqui, ele fala, ele está defendendo uma segunda língua para ser falada em sala de aula, para ser aprendida em sala de aula. Então, quando nós pegamos uma segunda língua em sala de aula para ser aprendida, juntamente com arte, fica mais fácil para se trabalhar. E por que eu trouxe, Isabel, por que você trouxe tanto a Anamei quanto o professor Kastin? Então, eu vou mostrar para vocês o porquê. Aí, eu trouxe para vocês aqui uma sugestão que foi feita, foi... Na verdade, gente, ela surgiu da seguinte forma. Eu trouxe uma sugestão de leitura, que é o Ensino das Artes de Inglês, uma experiência interdisciplinar, a autora Ana Amália Tavares Bastos Barbosa, que é a filha da Anamei, né? Por coincidência, ela é filha da Anamei. Essa moça, gente, essa professora, ela trouxe para nós, ela fez uma pesquisa durante três anos, de 2008 a 2010, com seis crianças que tiveram paralisia cerebral e outras lesões cerebrais no nascimento. As crianças tinham entre sete, oito e nove anos na época, tá? E qual era o objetivo principal das aulas de arte? Foi o de desenvolver o sistema, né? Proprioceptivo e extroceptivo, né? Foi vários, foi aí, essa foi o objetivo dessa pesquisa de doutorado dela. Essa pesquisa, o que ela fez? Ela pegou esses dois livros, volta aqui para vocês, ela pegou esses dois livros, que é a abordagem triangular, juntamente com aí do professor Cassi, né? Que é natural, esse livro, né? Que fala sobre natureza, né? Então, natural, né? Agora, esqueci, desculpa, eu não vou pronunciar porque eu vou errar, né? De natural, e eu não vou pronunciar porque eu tenho certeza que meu inglês não está tão bom assim. Depois eu peço para o Sérgio dar uma lidinha para nós, né? Então, gente, o que ela fez? Ela fez a pesquisa com esses dois livros, fez com essas crianças, e com esses dois livros ela fez a junção desses dois livros, que resultou esse terceiro livro aí, tá? Então, é muito importante nós trabalharmos, neste momento, a interdisciplinaridade, que não é difícil, né? Não é uma coisa, assim, absurda para ser trabalhada, se trazer, ser levada até a sala de aula, para que o aluno possa aprender mais, né? Há uma dificuldade aí muito grande de se fazer as duas disciplinas, né? Então, nós trouxemos o quê? A junção das duas disciplinas para que possa ser mais fácil, mais agradável, como disse a Kátia Brunetti, tem que ser algo agradável, não somente para o professor, para o aluno, como também para o professor lá na sala de aula. O trabalho tem que ser algo bem prazeroso. Então, eu trago para vocês aqui a sugestão de leitura aí do Ensino de Artes e de Inglês, né? Uma experiência interdisciplinar da Ana Amália Tavares Baços Barbosa, que é um trabalho de doutorado, né? Uma pesquisa de doutorado que acabou, surgiu, né? Terminou aí neste livro. E eu recomendo a vocês para que possam ver, baixar em PPT, né? Em PDF, melhor dizendo, né? E se puderem adquirir de segunda mão também, e se tiver alguém aí, empreste do colega, e vamos trabalhar, vamos aprender mais. Eu acredito assim, quanto mais informações, nós estamos perdendo, nós estamos ganhando cada vez mais, tá bom? Eu acredito que o nosso trabalho tem que ser cada vez mais prazeroso, cada vez mais satisfatório. Por que que nós trouxemos esse tipo de material, esse tipo de sugestão para ser trabalhado? Que agora no quarto de mestre, vai terminar agora, o terceiro de mestre, a próxima semana já termina. Isso? É isso mesmo. Já termina, já vamos encerrar o terceiro de mestre. E no quarto de mestre, arte, nós trabalhamos as artes visuais, mas, correto? Então, aí é uma boa oportunidade para que vocês possam fazer aí, a interdisciplinaridade, conseguir trabalhar aí em sala de aula, tá bom? Eu agradeço, Sérgio, por favor, é contigo, meu querido. Vou chamar meu amigo. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Good afternoon, everyone. This is a great opportunity to talk with you. É uma grande oportunidade aí de volta aos ATPCs, né? Falando com vocês, pessoal de arte, de educação física, de português, de língua inglesa também. Por falar em interdisciplinaridade, hoje eu trouxe pra vocês a M Roma, que é diretora de um museu de Washington. E eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Participar de uma workshop que ela apresentou em São Paulo, na EFAP. E nesse mesmo dia ela gravou um vídeo, exatamente o vídeo que eu vou passar pra vocês. Porém, o vídeo é um pouco comprido, tem 39 minutos. Lógico que eu não vou passar tudo isso. E já de antemão eu vou pedindo se houver algum problema de conexão, pra poder passar a transmitir pra vocês. Eu vou resumir o que ela falou numa parte. Eu peguei apenas um minuto e alguns segundos, pra que ela fale a partes importantes da interdisciplinaridade. E também, como os meninos estavam falando, né? Protagonismo aí juvenil, protagonismo do professor e tudo mais, tá ok? Então eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Aguenta aí que a conexão tá meio complicada. Tá ok? Hold on a second, please. Ok, ok, aqui eu vou. A importância de STEAM, como eu mencionei, é holístico. It treats the learner as a center of importance. The STEAM approach also encourages learning how to learn, not what. So much of what we see in American classrooms is teaching to a test. That teachers are forced to give their students a lot of knowledge to memorize before a test. And so these students cram, they study very intensely for a couple of days, and then they regurgitate all that information. Bom, so sorry, so sorry. Como eu disse, tá travando muito o vídeo, não consegui encurtá-lo, porque tá no YouTube. Mas o que que ela resume aí, né? A importância da interdisciplinaridade de artes, como ela fala STEAM, né? Que seria Science, Technology, Engineer, Art e Mathematic. Então essa junção, essa interdisciplinaridade dessas matérias, seja inglês com arte, no dia que tivemos o workshop dela, ela trabalhou com arte, foi muito legal, muito prazeroso trabalhar dessa forma. Então ela é uma guru, né? Em termos de ensino de inglês com arte, também envolve história, ok? Então, vai ficar esse link aí pra vocês, desse vídeo, tá? É um vídeo já da EFAP, da Rede do Saber, vai junto com o PPT. E vocês como professores aí, pode tá acessando esse vídeo, pode tá vendo esse vídeo. Tem a legenda, infelizmente só tem em inglês. Mas aí vamos aí testar o conhecimento também, aprender um pouquinho, seria legal também, ok? Muito se fala também em escola bilingue, né? No Brasil. E aí fica pra vocês aí pensarem nessa próxima etapa aí, tá ok? Como eu estava falando de protagonismo do aluno, né? Ela fala também que o aluno, como ela disse também, o aluno não adianta o professor colocar muitas matérias, muito conhecimento de uma vez só, em termos de o aluno fazer o seu teste, passar no teste ou não passar, né? Que isso é... Todo esse conteúdo vai ficar difícil pro aluno, ele aprender, né? Não fala o que ensinar pro aluno, e sim como. É onde vem o estime aí, né? Pra ajudar com essa interdisciplinaridade. Tá ok? A gente pode passar pro próximo... O próximo slide? É... Como falamos, próximo slide, temos... Eu vou compartilhar a minha tela novamente aqui. Alguns desses links aí são de... De museus, né? Dos Estados Unidos. A maior parte são de Washington, D.C. Onde ela é diretora, né? E também faz parte da... Da parte pedagógica do museu, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Falou, sacando. Acho que vocês já estão vendo, né? Ok. Aqui faz parte da National Gallery of Art. Aqui também eu peguei... Tem vários ícones aqui, onde vocês possam estarem explorando, né? Tem a parte de Education for Teachers, por exemplo, esse aqui. Onde você vai a bastante... Bastante, bastante atividades, já lições, né? Pra que vocês possam estarem usando. Tá, ok? Aqui temos... Vocês possam ver aí... Temos por... Por idade, né? Grupos de alunos. Até o... College University. Né? Pra usar também. Grades 19 to 12... 9 to 12... Né? Seria aí o... Do ensino médio. Tá? E o grade 6 to 8... E aí, separadamente, por as etapas dos grupos dos alunos. Tá ok? Eu não vou... Infelizmente, a gente não tem muito tempo pra mostrar. Mas vocês possam estar acessando esses links. Tá ok? Eu vou colocar um outro link aqui. No qual... Há vídeos, né? Há vídeos que vocês possam estarem usando também. Tá bom? Deixa eu só um minutinho. Há vídeos que vocês possam... Podem ver aí. Esse aqui é sobre arte. Ele vai falar sobre arte aí. Eu não vou... Passar muito aqui. É... Isso, né? É... Então... Vamos ver... Vocês possam ver aí que... Ele vai falar sobre arte. Nesse caso... Ah... Possam também estar... Num momento remoto aí, né? Possam estar passando para os alunos. Pegar esse vídeo. O áudio. Ah... Trabalhar com o áudio do vídeo, né? Passar para os alunos o link. Então, há possibilidades muito grandes, né? Ok? Agora eu vou para um outro... Outra parte. Só um minuto, por favor. Aqui tem a parte... São todos esses links que estão no PPT, tá ok? Gente, aqui é esse Smithsonian. Ele é um conjunto de museus, nos quais vocês podem estar visitando também, explorando, né? National Museum of African American History and Culture. E assim vai, né? São vários. American History. American Art Museum. Aqui tem uma... Não é esse, perdão. Só um minuto. Eu vou... Não vou perder... Não posso perder muito tempo, porque... Aqui vocês podem... Podem ver que são várias portraits. Eu vi esse aqui. Em Manhattan, onde a pintora, a artista, ela mora... Ela morava em Manhattan e ela da... De sua própria... De seu próprio apartamento, fez essa pintura aí. Esse portrait. Aí... Outro também que eu achei interessante foi... Esse aqui do... Esse aqui do... Então, cada parte tem... Por exemplo, em Nova York, tem as torres lá de Nova York, o Empire State Building, né? Depois, no Texas, tem os cavalos, né? E algum desses ícones aí. Tá ok? É bem interessante que vocês possam estar explorando. Tá ok? Tem esse aqui do Subway, que eu também achei bem interessante. Aqui dá pra trabalhar muito bem com os alunos. Principalmente em interatividade, em interação aí, né? Com os alunos. O que que essa pessoa tá fazendo? O que que vocês acham? Então, tem muito, muito, muito... Muita coisa pra se trabalhar. E o último. Eu vou parar na minha... Minha tela aqui. Eu vou pro último. E... Vou para o... Museu Britânico. Deixa eu ver aqui, só ver isso. Museum of the World. Vocês... Vocês estão vendo aí? Ok? Isso. Aqui tem o Timeline. Na qual vocês clicam... É separado por... Continentes. Africa, Americas, Asia, Europe, Oceânia. Então, vocês podem... Vão clicar em cada um, um ícone lá. Por exemplo, eu cliquei lá atrás. E ele já fala aqui das moedas, né? Você clicando aqui, ele vai falar sobre a moeda. No contexto do que foi feito isso aí. Então, é bem interessante trabalhar com os alunos também. E aqui do lado tem... Você pode trabalhar com arte, design, living and dying, power, identity, religion, belief, trade and conflict. Várias coisas... Com temas diferentes nesses cinco continentes. Ok? Então, eu vou parar o meu compartilhamento aqui. Vamos lá para o próximo... Próximo... Slide. Ok? Ah, esse aí é o último que eu mostrei para vocês, né? Do Museu Britânico. E a gente pode ir para o... E... Exatamente. Então, não vou me estender muito, não. Estou terminando. É mais para mostrar para vocês os recursos que vocês possam ter aí. A gente vai, como eu disse, a gente vai deixar o link, né? De todos eles. Vocês possam explorar aí bastante para trabalhar com seus alunos. Principalmente, é... Arte, é... Tem até a biologia, tem o zoo lá do Washington DC. É... Garden, também trabalhar com ciências. E assim vai, ok? E fica aí para vocês essa dica. Um abraço a todos aí. Agora eu vou chamar o nosso querido... O Márcio. É isso? Obrigado, gente. Valeu, Sérgio. Bel, pode avançar para mim, por favor. Obrigado. Valeu, Sérgio. Só para reforçar, gente. O Sérgio fez uma visita com vocês aí, rápida. Nesses museus, são bem, bem legais. A gente começa a fuçar ali, fica que nem criança fuçando. Dou a dica para vocês também. Dê uma fuçada aí, que é bem interessante. Esse último que ele mostrou aqui, acho que é britânico, se eu não me engano. Não vi errado. É muito legal aquela linha do tempo. Eu estava fuçando ontem, eu parecia criança fuçando nele. Dê uma olhada, muito legal. E todos esses links nós colocamos no chat aqui para vocês. Além de estar nos PPTs, que vão estar depois lá no blog do Núcleo Pedagógico, também estão no chat aí para facilitar, tá bom? Só pegando esse gancho também dessa questão que o Sérgio trouxe, Sérgio, aberto o cédulo da questão da interdisciplinaridade, que é uma ferramenta que nós utilizamos dentro das metodologias ativas, muito importante para conseguir envolver ainda mais os nossos alunos. Eu quero pegar o gancho lá daquele tema que a Juliana trouxe para a gente, daquele jogo Ponto de Vista. Ela citou para a gente lá, são três formatos, três linhas que vocês podem estar escolhendo. E uma delas, quero deixar de dica mais uma vez para os professores de Educação Física, que é a relação aos padrões de beleza. Muito legal, gente. Muito interessante. Dê uma fuçada também para trabalhar com Educação Física em parceria com Língua Portuguesa. É show de bola. Fala muito sobre a questão dos padrões, a questão de bulimia, anorexia, os transtornos alimentares. Muito legal mesmo para a gente estar trabalhando, a gente estar desenvolvendo. E faz parte do nosso conteúdo já. Então, às vezes, a gente consegue unir o útil ao agradável, porque as crianças gostam do jogo, né? Então, o jogo pode ser uma ferramenta a mais para a gente. A mesma coisa eu trago aqui para os jogos escolares. A gente fala muito dos jogos, a gente olha o esporte pelo esporte. Aqui a gente vai trazer os jogos escolares como uma possibilidade interdisciplinar, porque ela pode ser uma possibilidade interdisciplinar. É legal ressaltar isso. Os jogos, a gente está no processo de construção. É a primeira vez aqui esses jogos para nós. Mas os jogos escolares do estado de São Paulo sempre aconteceram. Os virtuais são novos. Mas os jogos têm regulamento. O regulamento é, querendo ou não, às vezes acaba sendo uma coisa maçante. Mas é uma coisa legal para a gente trabalhar com os nossos alunos também. Trazer essa questão da leitura, da interpretação. O que eles entendem, o que eles compreendem, o que não fica claro. Eu acho que é legal a gente trazer isso e fazer esse trabalho em conjunto. Pensando também nos jogos virtuais, além do regulamento, a gente fazer essa análise, esse estudo, essa leitura, interpretação. Convido também os professores de tecnologia a entrar nessa parceria junto com os professores de educação física. Muito legal também estar junto nessa parceria. A questão de dicas, instruções, orientações para gravação de vídeo. Esse reforço. Eu acho que todos podem estar fazendo parte, está englobando. Todos, de alguma forma, podem estar se ajudando, tá bom? Foram poucos exemplos que eu dei aqui agora, mas eu sei que todos podem estar dentro aí, estarem participando. Eu falo, por exemplo, aqui do Sérgio. O Sérgio está sendo meu parceiro aqui nos Jogos Escolares, na diretoria. É um dos parceiros. Então, hoje eu vou trazer agora, voltando aqui para o tema que a gente está tratando, que são em relação do protagonismo. Tanto o protagonismo juvenil, quanto o protagonismo sênior. A gente vai trazer isso um pouco para os nossos Jogos Escolares Virtuais também. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ver um pouquinho, só para resumir, os Jogos Escolares Virtuais é uma adaptação dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, em que nós pegamos as modalidades principais, adequamos para que os alunos pudessem estar tentando realizar em casa, de forma adaptada, da forma que eles conseguissem, lógico, seguindo as regras também que foram pré-determinadas, até para gerar um nível de competição justa. Agora eu quero fazer com vocês essa relação, tentar entender um pouquinho, a gente tentar entender, será que os Jogos, eles podem proporcionar para os nossos alunos essa questão do protagonismo? Então, vou pedir para a Bel avançar para a gente o slide, por favor. Pode mais uma vez aí, Bel. E aí eu lanço essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que é possível a gente construir, nós construímos o protagonismo dos nossos alunos através dos Jogos Escolares Virtuais? O que vocês têm de visão quando a gente fala? Para quem já conhecia, acho que fica um pouco mais fácil de tentar identificar. Para quem não conhecia ainda, um pouco disso que eu falei, ou um pouco do que viu, será que é possível nós construirmos esse protagonismo, trabalharmos, desenvolvermos esse protagonismo com os nossos alunos através dos Jogos Escolares Virtuais? Já estão colocando para mim que sim, eles já colocam que sim, que é possível, legal. Quem mais? Se alguém achar que não, também não tem problema. Então, o banana aqui, tem um mosquitinho voando aqui. Abri a janela, está muito calor hoje, e o mosquitinho entrou junto. Vão colocando para mim no chat, só eles que acham que é possível a gente trabalhar o protagonismo? Tem alguém que acha que não? Ou mais pessoas acham que sim? O que vocês acreditam, pensam em relação a essa possibilidade, gente? Não, eles, obrigado. A Ana coloca para a gente que sim, totalmente. Eles buscam, vão atrás. Show, Ana, legal. Sim, eu não sei para a pronúncia, peço perdão, tá? Françoise, acredito que seja isso, tá? Sim, legal. A Ana coloca que é complicado, perfeito. A Adriana coloca que é possível. A Arlete coloca aqui, acredito que para alguns alunos sim, perfeito. A Arlete, Celso que sim, Isabel Fernanda, claro. Sim, claro, legal. Pode colocar aí para a gente. Já vou agora lançar uma próxima pergunta. Coloca o coração para a gente aí, Bel, por favor. Sim, então, para aqueles que entendem que sim, que seja possível, mesmo que sejam em partes, de que forma será que a gente consegue observar, a gente consegue verificar esse desenvolvimento, desse protagonismo dos nossos alunos? Alguns, já teve até uma resposta ali atrás, que eles correm, eles vão atrás. Já não deixa de ser uma ação de protagonismo dos nossos alunos, né? Legal, o Luiz coloca que é mais uma opção que deve ser atentada. Hoje vivemos uma situação completamente diferente da tradicional. A Edna coloca com certeza, a Rosana que sim. Elisabeth também coloca que sim, legal. Então, de que forma que a gente consegue, talvez, estar observando, nós conseguimos entender que seja possível identificar esse protagonismo? Legal, Ronan coloca para a gente ali assim, ó. O aluno protagonista, independente do meio ou veículo, sempre colocará seu protagonismo em evidência. Perfeito. Legal, obrigado por destacar aí. Elisabeth no empenho e dedicação deles. Professor André coloca para a gente ali, aguçando a curiosidade dos nossos alunos. eles são muito movidos à curiosidade, né? Mais do mesmo, às vezes, eles não querem, eles não têm muita paciência para isso. Então, a curiosidade desperta esse interesse de eles tentarem correr atrás. A gente sabe que mesmo assim ainda é difícil, não é fácil, né? Está surgindo mais aqui. A gente tem o delay, tá, gente? A Gilmara colocou para a gente aqui, Gilmara, se não me engano, é professora de tecnologia, acho que é isso mesmo. Na reunião que eu, que eu mesmo tive a oportunidade de estar participando junto lá com o João Feliciano, já tivemos um protagonismo, os alunos positivos nas atividades diante de veículo online. Olha que legal. A Ana, podemos não fazer exatamente o que pedimos, porém, como protagonistas, tomam suas decisões. Isso não deixa de ser o trabalho do protagonismo ficando em evidência. É importante isso também. Às vezes, o que é certo ou o que é errado, a gente vai destinando com eles também. Isso é aí que entra a questão do protagonismo sênior. O professor sendo o protagonista, não aquele protagonista, o ator principal, mas direcionando esse protagonismo também. É muito importante. Legal, gente. Através da interação, liderança, capacidade de engajar seus pares. Isso é muito importante. Os alunos demonstram o protagonismo através dessa liderança, de incentivar. Entra muito a questão da replicabilidade que é utilizada até no ensino integral, né? Essa questão do aluno, ele faz, ele incentiva, mostra para o colega que isso é importante. Isso, acho que independente de programa ou não, isso tem que ser para todos, né? Observa a interação, a integração que ele terá através desses jogos. Legal, Jackson. Através dos desafios. Muito bom, gente. Peço desculpas por não conseguir ler todos, mas está tendo muita coisa interessante para a gente. Muita coisa legal ali. Obrigado, Ru, por essa interação. Então, é isso, gente. A questão do protagonismo, pensando nos alunos. É possível? É possível. A gente sabe que tem dificuldades, nós sabemos que tem muitas dificuldades. Mais do que nunca agora, as dificuldades são enormes. Mas o aluno, quando ele busca, ele vai atrás, tenta fazer uma adequação para tentar participar, ele não simplesmente coloca aquela barreira e não dá, ponto, acabou. Eu acho que ali ele já está sendo um protagonista. A mesma coisa vale às vezes para nós, quanto professores, às vezes nós nos deparamos com situações que são complicadas. Eu acho que essa fase da pandemia nos mostrou o quanto nós somos protagonistas, né? Nós temos esse protagonismo dentro de nós. Às vezes nós não desenvolvemos ele tanto. Às vezes, sem querer, nós estamos desenvolvendo. Agora está tão evidente essa questão, né? Do protagonismo sênior. Diante dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, nós estamos nos adequando, nos adequando, buscando alternativas para poder chegar até esses alunos. Trago aqui um pouco para a educação física, que o Jogos Escolares foi uma dessas alternativas. Nós buscamos, assim, poderíamos simplesmente ter colocado, os jogos não vão acontecer. Então, vamos deixar. Acho que entrou ali a questão do protagonismo também dos professores, que não, vamos, a gente quer fazer, vamos ver o que dá para fazer, o que é possível. Os professores foram atrás, correram junto e juntos conseguimos desenvolver esses jogos também. Então, o protagonismo, ele está em tudo. Acho que é isso a fala que eu trago pensando na questão do protagonismo para vocês, tá? Eu sei que vai muito além, que o nosso tempo também é curto. Então, peço até perdão da gente não estender um pouco mais, mas o quanto é importante, além de tudo, né, a gente, nesses jogos, estávamos esse trabalho de busca ativa, o trabalho de desenvolvimento das próprias habilidades, como nós vamos ver na sequência aqui também, tá? Nós vamos ver que tem algumas habilidades que nós podemos estar desenvolvendo junto. O trabalho das competências socioemocionais também estávamos desenvolvendo com esses alunos. Então, acho que, além de tudo, a questão do protagonismo aqui fica muito evidente, né? Aqui, eu trago para vocês, são algumas habilidades, eu tentei pegar uma por ano ali, sério, que são mais próximas dos nossos jogos. Algumas, elas ficam muito explícitas para nós, que estão ali dentro das modalidades dos jogos que nós estamos desenvolvendo. Outras ficam mais implícitas. Pô, não é possível eu estar trabalhando, mas, intrinsecamente, a gente consegue estar desenvolvendo ela também. Então, eu coloquei aqui algumas habilidades, eu não vou ficar fazendo a leitura de uma por uma para vocês, até por conta do nosso tempo. Mas isso aqui vai estar disponível para vocês depois, até pensando no auxílio. Essas são habilidades essenciais, aquele quadrinho que foi disponibilizado para nós. Então, de lá mesmo, peguei habilidade, uma habilidade ou outra, e tentei colocar para tentar fazer essa relação, tá? Acho que é importante, às vezes, pode ser que não fique tão claro, a gente deixa, às vezes, de estar trabalhando, porque acha que não vai dar conta. Mas, às vezes, nós já estamos desenvolvendo, já está dentro ali, é só um a mais. Principalmente agora, em relação à educação física, que a prática está tão difícil, né, nesse momento. Então, é uma alternativa para nós aí. Eu quero trazer para vocês agora aqui um pouquinho, só para já ir fechando a minha fala, um vídeo de um aluno. Segura um pouquinho para mim aí, rapidinho, Bel. Eu vou até tirar aqui um pouquinho, só um segundinho. Eu vou trazer para vocês um vídeo, em relação ainda aos jogos escolares virtuais, que eu vejo aqui o protagonismo muito presente. É o vídeo de um aluno, lá da escola João Vitor Lamana. Nem a professora já tinha disponibilizado para mim, estava tudo certo, mas não avisei que seria hoje, que a gente não tinha nem certeza se daria tempo ou não, mas deu tempo. Então, a gente vai estar disponibilizando ele hoje aqui para vocês poderem assistir. Tá bom? Então, vou colocar, depois a gente bate um papo aqui. Bem-vindos ao primeiro Jogos Escolares Virtuais. Pó Gul, então, é um professor, e a gente pode receber editoria d'EscCalig się, desde Akarii. Pode participar, junto comigo. Sou o professor. Venhem com a gente! Vamos lá. Então aqui a gente vê a representação desse protagonismo, o aluno quando aconteceu, acho que se não falha a memória, foi o primeiro vídeo que saiu mostrando que ia acontecer os jogos, ele já teve a iniciativa de pegar, começar a praticar, mandar para o professor, já foi o protagonismo evidente ali naquilo, e aí nisso já batemos um papo, ele já se dispôs a gravar um vídeo, fazer esse chamamento, já entra a questão da replicabilidade, então assim, a gente vê o quanto está presente o protagonismo desses jogos nesse momento, eu agradeço a professora Iris, lá do João Vitor Lamando mais uma vez por essa parceria, por esse empenho aí, esse trabalho junto com todos os alunos, agora em especial o João, a gente vê o trabalho da inclusão presente ali mais do que nunca, né, eu até dou a dica aí, toma cuidado que o João está vindo para buscar um pódio ali, que está difícil batalhar com ele ali, viu, isso aí não, eu não vi ele errando um ali, tá bom? Então é isso daí, gente, parabéns para todos aí, muito obrigado mesmo, e vamos que vamos aí, que estamos nessa batalha, hein, brigadão. Bom, gente, agora eu chamo a Ju. Que legal, muito bem, dando sequência à nossa TPC, novamente nós deixamos aqui para vocês os nossos e-mails, para que vocês compartilhem conosco as boas práticas, né, o que vocês estão fazendo nas escolas, nós adoraríamos em participar, né, desse momento também. Compartilhe conosco, tem nossos e-mails, né, este PPT estará disponibilizado, vocês podem pegar lá na página da diretoria de ensino todos os nossos e-mails. Também, vamos para o próximo. No próximo, nós estamos falando novamente sobre o concurso de logotipo, né, que representará a diretoria de ensino da região de Jacareí. Esse, o concurso, vocês podem, né, enviar o logotipo até dia 23 de outubro, até semana que vem, né, eu acho que é uma boa, uma boa iniciativa para que a gente busque os nossos alunos e faça com que eles participem conosco, né, e é muito legal depois nós sabermos que a nossa obra foi a escolhida para ser... Tudo bem com o som? Ah, tá. A sua obra foi escolhida para representar uma diretoria de ensino, tá? Eu fico bem feliz e gostaria que vocês incentivassem seus alunos a participarem deste concurso. Até dia 23 de outubro, até semana que vem. E o próximo convite que nós temos é do ERE, né, e é uma palestra que nós teremos também no dia 23, do 10, às 13h30, com a escritora Kilsan de Oliveira. E nós abordaremos educação para as relações étnico-raciais. Nós gostaríamos de contar com a participação de vocês, que o Sam tem um projeto muito bacana, ela vai apresentar para a gente no dia. Acho que vale a pena para a gente aprimorar a nossa formação em relação ao tema. E agora nós vamos falar sobre a Olimpíada de Inglês, que está acontecendo durante o mês inteiro de outubro. que participem, né, incentivem seus alunos a participarem, estimulem e os ajudem no que for preciso. É muito gratificante a gente ver a evolução dos nossos alunos. E quem sabe, né, quiçá uma medalha, né? Então, mesmo que não venha medalha, acho que é muito legal a gente participar dessas Olimpíadas para estimular os alunos a participarem também. Agora, nós temos aqui esse Forms. Nós gostaríamos que vocês preenchessem, né? Vamos disponibilizar já para vocês o link. Nós gostaríamos que vocês preenchessem para dar sugestões de ATPC, de temas para ATPC, para que a gente possa contemplar alguns dos temas, ou quase todos, tentar contemplar a grande maioria dos temas em ATPCs, né? E proporcionar para vocês momentos de formação. Participem também. Essas são as nossas referências bibliográficas do dia de hoje, né? Então, o do Costa, o protagonismo juvenil, uma página da internet, estratégias inspiradoras para professores protagonistas, o jogo, né, pontos de vista, que eu coloquei para vocês a página do Escrevendo o Futuro, e o currículo paulista, que é da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E, por fim, nós gostaríamos de homenagear a cada professor que está aqui presente hoje. Então, esta é uma homenagem que nós fizemos com todo carinho para vocês, né? Espero que vocês gostem. Então, assistam. O texto é um texto inédito. Eu escrevi especialmente para este dia. E, como colaborador, né, na parte audiovisual, nós temos a participação do professor do PCNP, Marcios. Então, foi feito com todo carinho. Espero que vocês gostem. Vamos assistir? Vamos assistir? A pandemia escancarou a necessidade de adaptabilidade frente à fragilidade de nosso sistema dotacional, fez-nos refletir de maneira crítica a trazer soluções, a comunicar e a cooperar de forma diferente da Tertumeira. Fomos arrancados de nossa zona de conforto e forçados a trilhar caminhos do ensino remoto online. O time escolar e familiar se imbricaram. Buscamos garantir o conhecimento dos alunos, a sua presença nas atividades. Demos continuidade ao currículo escolar, tudo por meio da internet, que de vilã passou a ser heroína. Gravamos aulas, produzimos games, fizemos lives, respondemos mensagens de WhatsApp, recorremos a muitas possibilidades a fim de alcançá-los. Praticamos a resiliência e a adaptação. Abdicamos de nosso tempo livre para ajudar alguém que precisasse de auxílio. Vivemos algo tão surreal, caótico, incerto, que nunca imaginaríamos passar. Chegou a hora de compreendermos a mensagem de Heráclito, de que jamais entraremos duas vezes no mesmo rio, pois as águas não serão as mesmas. Nós próprios não seremos os mesmos. Guardadas as proporções, nós nos fortalecemos como docentes em relação às nossas práticas educacionais. Por meio de um paro tecnológico, evoluímos. E quando a tempestade passar e voltarmos à nossa rotina, que possamos levar a experiência de dançada para as nossas práticas em sala de aula. A você, professor, que passou por tudo isso, demonstrou força, esperança, tornou-se youtuber, digital influencer, as nossas sinceras felicitações. Hoje é o seu dia. Feliz dia dos professores. Diretoria de Ensino da região de Jacareí. Parabéns! Feliz dia dos professores. A todos os professores. Perdão, acho que eu atropelei, né? Pode falar aí, Sérgio. É que eu vi o primeiro aqui, mas sou eu, será? Perdão. Feliz dia dos professores. A todos os professores presentes aí, que também não estejam presentes de outras áreas. A gente sabe a importância de um bom professor, um professor que está nesse protagonismo aí, nessa correria, nessas adaptações, adequações. Um grande abraço para vocês. E saiba que vocês são os heróis dos seus alunos, que com certeza eles vão lembrar de vocês o momento todo. Parabéns para vocês. Fica com Deus. See you next time. Boa, Sérgio. Parabéns, gente. Adiantado já é amanhã, mas o dia do professor é todo dia, né? Todo dia merece. Os guerreiros, somos guerreiros, né? Todos nós, professores. Como lá no começo já citou, né? Muita coragem, muito amor pelo que faz, principalmente na fase que enfrentamos. Então, parabéns para todos vocês. É simples, mas é de coração essa homenagem. Vocês merecem tudo de bom nesse mundo. Toda a riqueza do mundo vocês merecem, tá bom? Obrigado de coração. Parabéns. E saiba que a gente está junto sempre, pessoal. Parabéns. Nós estudamos, nós nos aperfeiçoamos, nós não nos limitamos a uma realidade, porque nós conhecemos várias. E o que eu tenho a desejar para todos nós é valorização e reconhecimento. Eu quero agradecer a você, professor, por encorajar, por não desistir desse seu aluno. Por mais que as pessoas dizem e não tem jeito, não, não vai dar certo, ele não vai conseguir. Mas você, como visualizar algo muito maior, potencial, um bom potencial para esse aluno, você é o professor que batalha, você é o professor que encoraja, você é o professor que estimula. Obrigada por ser tudo isso. Muito obrigada. Gente, eu também desejo a todos nós um Feliz Dia dos Professores, como o Márcio mencionou, todo dia é dia, mas amanhã é o nosso dia, dia que está lá no calendário, como um ponto marcado, né? Não é um feriado, mas é a data nacional para a gente comemorar o Dia dos Professores. Nós passamos dia 5 de outubro com a data internacional, alguns comemoraram, outros não. Eu sou a pessoa suspeita, porque eu comemorei já. E eu gostaria que, como a Fernanda mencionou, que todo mundo tenha valorização nas suas práticas, reconhecimento por aquilo que faz, não só perante um sistema, mas sim perante uma família, aos alunos, né? E eu desejo para vocês um Feliz Dia dos Professores, por todo o trabalho que vocês desenvolvem, por vocês serem responsáveis pela transformação de vidas e em processos de pensamentos permanentes de aprendizagem. Vocês são responsáveis por mudar toda uma concepção. Parabéns. Parabéns a todos nós. Feliz Dia dos Professores. É isso aí. Chegamos à reta final do nosso ATPC de hoje, né, gente? Sim. Bom, muito bom, muito bom. Gente, acho que é isso. Então, obrigado a cada um de vocês aqui que está conosco aqui hoje nessa transmissão, a todos os colegas também que estão nos acompanhando aí, colegas e amigos. que tenhamos aí um ótimo restinho de semana. Muito abençoado, né? Principalmente nossos dias de amanhã. Tem uma mensagem que a Ju deixa para a gente aí. Pode ir. Pode ir, por favor, Lejo. Meninos, a gente agradece, agradecemos a cada comentário que vocês fizeram, pela interação de vocês no chat. Essa ATPC, ela só acontece graças a vocês, quando vocês respondem ao form, nós pensamos com carinho o que fazer e essa interação que ocorre durante o momento da ATPC é muito rico. Então, muito obrigada e a gente agradece em nome de todos, né, e não deixem de se cuidar, porque o coronavírus ainda existe, hein? Usem más, pelo amor de Deus. Tchau. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu, hein? Tchau, gente. Tudo bom para todos? Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.